Olha, vai magia, né? Total! Canta muito! É o Lito Lins, tá bom? Ele esteve aqui visitando os estúdios da TV Meio e é claro que a gente vai ter um papo especial com ele. A gente confere agora essa entrevista super especial com o cantor Lito Lins aqui no Revista, viu? Bora lá! Olha só, você que acompanha aí a audiência da TV Meio em todo o Brasil, nosso papo agora é musical, com um cantor jovem, talentoso, gato, que vai conversar aqui com a gente pra todo o Brasil, entrando agora na sua casa pra você conhecer um pouco mais de Lito Lins, que é uma promessa musical aí que tá despontando no cenário musical com muito sucesso. Lito, prazer falar com você! Prazer é todo meu falar aqui com você, já tô à vontade, já tô me sentindo em casa. É pra ficar à vontade, já tá em casa! Já tô me sentindo aqui, já tô me sentindo em casa, tá? Quero saber uma coisa, você é tão jovem, mas como foi que você descobriu a paixão pela música? Já fiquei sabendo aqui que karaokê, junto com seu pai, faz parte da sua vida? Meu pai sempre gostou de cantar, ele não é cantor de nada, né? Na verdade, meu pai trabalha comigo, é o motorista do ônibus. Mas só que ele me levava uns karaokê, eu gostava de cantar em casa, ele me levava uns karaokê pra cantar aqueles bregas antigos, Luiz Gonzaga, então eu era o sucesso dos karaokês num barzinho da minha cidade, né? Rapaz, a gente tocou aqui a última vez no nosso Roró Cidade Unina, né? E tava bem nervoso, mas o nosso repertório, ele é bem eclético, sabe? Ainda mais nesse tempo agora, de São João, a gente faz de tudo um pouquinho, mano. Mas a galera gosta de dizer que o show da gente é uma tempestade, é uma tempestade de energia boa, energia bacana. Tá vendo, é a primeira vez que a gente escuta isso, olha, um show é uma tempestade de energia, eu gostei, viu? Eu gosto de levar meu show como raio, a galera me chama de raio, né? Eu fui fazer um show e a galera ficou tão animada, alegre, que a prefeitura disse, rapaz, você tem uma energia. Aí eu disse, energia, aí eu botei no dicionário, apareceu raio, tempestade, aí eu comecei a levar e hoje a galera me chama, chegou o Lito Lins, o raio. Agora, criança, você lembra do seu primeiro show que você fez profissionalmente? Lembro. Como foi? Conta aqui pra gente. Meu primeiro show foi, assim, a primeira vez que eu cantei, pra você ter uma noção, eu tinha nove anos, foi com Cavaleiros do Forró. Não, mas precoce, né? No Circo da Folia, em Natal, foi em 2008. As plataformas digitais ajudam muito, né? E graças a Deus, hoje, com a música nossa, que a gente lançou num CD passado nosso, né? Tá aí chegando, batendo aí 7 milhões de visualizações do Instagram. A gente tá com trabalho com ela pra fazer um clipe agora, então, pra galera acompanhar aí, tem que me seguir no Instagram, arroba Lito Lins, tá aí aparecendo pra vocês. E é, pode seguir aí, que eu posto tudo todos os dias, a galera vai saber direitinho como é que vai ser. Quais são as suas referências musicais? Ah, eu tenho um cara que eu já cantei com ele, que era o Shang, né? E outro que eu tenho um sonho de cantar é o Wesley, né? Eu me inspiro muito. Desde que eu era Cavaleiros do Forró, aí você vai vendo tudo, né? Forró, aí você começa a ver o Wesley, e ele é um cara que é sucesso total, né? Conheceu um pouco do Lito Lins, agora a gente vai terminar a nossa entrevista, você cantando. Obrigado e sucesso, tá? Muito mais sucesso pra você. Continue assim, com esse termômetro de alegria, de animação, esse meteoro aí, viu? Muito obrigado a toda a galera que tá aí. E você tá convidado pra ir pro show nosso. Já vou, viu? Já vou. Simbora. Tamo junto.